Gabi Martins rebate críticas ao visual. Gabi Martins decidiu se pronunciar depois de receber críticas por seu visual. A loira, aliás, a morena, né, que agora ela tá morena, publicou foto nas redes sociais que fizeram os internautas apontarem supostas mudanças em seu rosto, tipo a famosa harmonização facial que vários famosos estão fazendo, né? Gabi, então, escreveu um textão, gente, refletiu sobre as expectativas do público. Ninguém nunca está satisfeito. Te julgam pela falta, pelo excesso, mas se você faz pra agradar a si mesma, é o que importa. Se você faz por você e pra você, deixem que falem. Gabi escreveu a cantora. É revoltada, viu? A namorada do cantor Thierry ainda aconselhou os seguidores. Seja leve e feliz. Seja feliz e leve. Se eleve. O mundo já está pesado demais. É isso aí, Gabi. Olha só nos comentários. Ela recebeu apoio dos fãs e de vários famosos. E eu vou falar aqui também uma coisa pra vocês. Eu estive com a Gabi Martins essa semana. E ela está linda. Não está nada de exagerada. Está maravilhosa. E se ela fez harmonização facial, qual o problema disso? Com certeza ela falaria. Eu não estou aqui, não estou defendendo ninguém, gente. Mas ela é super natural. Ela é super verdadeira. Então ela fala mesmo. Não está nem aí. Então está certa, Gabi. Se você quiser fazer mudanças, faça. O corpo é seu. Então, minas, parem com isso. Várias mulheres também ficam criticando ela. Nas redes sociais, a gente tem que se apoiar, se ajudar, meninas. Não é verdade? Então, olha como ela está maravilhosa. Está linda, loira, morena. Tanto faz, o Ruiva. Sempre incrível. Está arrasando, hein, Thierry, com esse mulherão aí do teu lado. Me siga nas redes sociais. Arroba Liza Gomes Repórter. Arroba Liza Gomes Repórter. Arroba Liza Gomes Repórter. Arroba Liza Gomes Repórter. Arroba Liza Gomes Repórter.